Quando a década de 40 começou, a Segunda Guerra comia solta. Lamar era conhecida como a mulher que apareceu na primeira cena de orgasmo da história do cinema. Era um feito importante para a história daquela mídia, sem dúvida, mas que nem sempre era muito bem visto pela sociedade da época. Acontece que Lamar, já na década de 40, estava prestes a se tornar algo ainda maior. Numa das versões da história, ela fazia uma apresentação musical junto com George Antheil no piano. Enquanto os dois se alternavam na música, Lamar teve um daqueles momentos preciosos em que uma ideia aparece e muda a história da ciência, além dos rumos do desenvolvimento tecnológico. Em linhas gerais, essa ideia permitiria que os torpedos dos navios e submarinos aliados se tornassem mais precisos. E se você acha estranho que uma atriz de Hollywood estivesse pensando em torpedos, lembre-se, Lamar tinha sido casada com um magnata da indústria de armamentos. Ela compreendia a tecnologia bélica.